Música Bem vindos a mais um vídeo desta minha série de terror que se chama Busca Sobrenatural E hoje a gente vai numa casa abandonada né, onde os vizinhos da região ali dizem que era de ser de uma senhora Ela morava sozinha ali, nessa casa sozinha, e ela simplesmente desapareceu, ela não avisou ninguém se ia embora Se ia se mudar para outro lugar, ela não falou com ninguém, ela simplesmente desapareceu E as coisas de dentro da casa dela foram todas roubadas né, essa casa já deve estar o que, uns 20, 30 anos abandonada né Então tá indo lá eu e o meu amigo Jefferson né, como sempre, dá uma conferida o que tem lá por dentro E meu amigo, prepare-se porque essa casa cara, essa casa deve estar pesadíssima né Então já deixa o seu like, você que não é inscrito no canal, já se inscreve aí para fortalecer o nosso Trump E nos motivar né, a chegar aí a 200 mil inscritos e continuar trazendo mais vídeos para vocês aqui de terror Nessa série sensacional que eu estou trazendo aqui para vocês Então vamos lá conferir essa casa de perto Então galera, que é bom de chegar aqui na casa, olha só que casa Parece que eu vi aquele cara, olha só cara, que coisa espetacular é essa Ajudando a iluminação aí, já vem que eu não sei se está pegando bem Eu estou me cagando todo Ah cara, é a sombra da árvore ali ó, ali Vamos entrar? Vamos entrar, vamos Ui, cuidado que aqui para estabilizar hein Nossa cara, eu já estou arrepiado antes de entrar isso aí cara Cara, essa casa, o modelo dela, é bem antiga É bem antiga essa casa, deve ter mais de... Olha só o jeito da construção dela E a chuva hein A chuva é bonita Completamente fechada de mata hein Baixa a lanterna que está passando o carro atrás Olha o que os caras chamam a polícia Olha ali, olha isso ali Caindo a parede Não, ela caiu e ficou escorada, está vendo ali ó O cholo ficou escorado Ah não, não, será que vamos entrar aí já Nossa cara Tem criança que brinca aqui ó Tem criança que brinca aqui ó Cheio de colher de glássico Cheio de colher de festa Colher não, garfo Teto se desmanchando Olha isso aqui cara Olha só Olha essa parede Ela só não terminou Cara, essa casa vai cair a qualquer momento cara Espera que não seja agora Nossa cara Pô Jeffinha, é melhor nós ir embora Tem gente que frequenta essa casa É melhor nós ir embora cara Cara, essa aqui tá perigosa Essa casa aqui tá perigosa Olha o telhado Cara, olha o telhado Olha só Tá caindo tudo cara E tá chovendo cara Tenho medo Ó, cheio de prato Ó Jeffinha Tô com medo que isso aqui desmoronou Cara, olha só uma retardada mesmo de entrar Não cara, ela não é de tudo Tá ouvindo isso ó Ouviu? Tem um barulho lá na frente Tem um barulho lá na frente Vai reto que depois a gente entra aqui Ó, ó Tá aqui ó Olha lá atrás Cara, o mato invadiu a casa inteira ali atrás Deixa eu pegar aí Cara, nem encosta Não encostou nesse aparelho Nem encosta cara Cara, isso aqui se cair vai cair na minha cabeça Olha aqui ó Não, não, sai daí Vaza daí Vaza daí Eu tô começando a ficar todo arrepiado cara Nossa Nossa, cara Ó, ó Aqui ó Ó Cara, o que que é isso? Tá ouvindo? Ó, ali, ali Tá ouvindo ali de trás Escuta, escuta Tem alguém aí? Opa Ó Ó Que porra é essa cara? Parece que tem uma escada aqui ó Vamos ver Ó, ó Cara, tem gente andando no mato aí cara Ó, ó Aqui, ó Aqui, ó Meu Deus, cara Tem gente aí ó Tem gente aí, tem gente aí, tem gente aí cara Eu tô falando pra ti Se for gente tá bom Ele tem que cuidar as costas aqui cara Se for gente tá bom Ó, Jeffinho Olha as minhas costas aí cara Nossa, eu não tô conseguindo nem andar direito cara Eu tô me tremendo todo E aí, tem uma escada aqui, tu viu? Deixa eu ver Olha aqui Nossa Isso aqui não, cara, não tem nem chance de subir aí Nossa Ficou esse telhado desmanchando na cabeça Ó, cara, eu tô intrigado com esse barulho aí cara Ó Eu não sei se tá pegando na câmera Não, deve tá, né Ó Escutou? Que coisa espetacular, cara Deixa eu ver aqui Seria muito da hora subir ali Mas não dá, cara Sei quando... Tá tudo podre aqui, ó Ai, goteira na minha cara aqui, mano Caralho, um plástico se movendo ali, cara Eu achei que era alguém olhando, cara Ai Não, é que a gente já entra com medo, cara Esse é o problema Cara Eu tô todo arrepiado, cara Ouviu isso aí, já tem Onde que foi isso aí, velho? Tem alguém aí, cara Opa Tem alguém aí? Pô, cara, aí, vamos embora Vamos embora que agora fica feio Vaza, 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 vaza Vaza, vaza, vaza Vaza, vaza Só cuida que tem alguém aí, cara Poxa, cara Ficou arrepiado, cara Caralho Cuida aí, ó Ih Pera aí Não vamos correr, não Não vamos correr, não Vamos olhar lá atrás desse mato aí Não vamos ver o que é barulho Que é aquele lá, cara Tá, cara, mas Tu vai querer ir lá atrás ainda? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Já estamos aqui, vamos lá Vamos correr, cara, do bagulho Vamos lá Só cuida aí, cuida que tá liso Cara, vale a pena a gente ficar se riscando desse jeito Deixa eu pegar uma tomada ali Cara, aqui tem alguém ali, cara Tem, cara Tu não escutou? Tenho certeza que tem alguém ali Tu não escutou o barulho? Não, é a sensação que sempre tem alguém atrás de mim, cara Esse que é o detalhe Eu tô tanto arrepiado, cara Eu tô de casaco, não dá pra ver Só mata Toda floresta parece que tá consumindo a casa, cara Nossa, cara Cara, eu não sei se tu também sente isso Mas eu filmo lá em cima assim, ó Eu fico olhando lá em cima Dá a impressão que a qualquer momento Alguém vai meter a cara ali Vai aparecer alguma coisa ali, cara Não, e o interessante, cara É que eu tô sentindo uma sensação Que eu nunca imaginei que eu senti na minha vida Um calafrio, cara Não é a dor da chuva, do frio? Não, não, não é Porque apesar de tá chovendo, não tá tão frio Olha pra isso Cara, a floresta, toda essa mata aqui Tá consumindo essa casa Vamos ver se pega nas árvores, ó, galera Vou tentar filmar pra vocês aqui, ó Isso, ajuda a iluminar Vamos pegar junto aqui, ó Eu quero ver o que é esse barulho Ó Cara, quer tentar entrar por trás aqui Esse aí tá caindo aí Cuida do cara Ó, tá aí, tá aí dentro o barulho Ó Nossa, cara Olha só, cara O barulho tá aumentando, ó É que nós estamos se aproximando, cara E o medo de ter bicho aí Ó, ó É o telhado que tá estralando, cara? Tá estralando Ei, vamos vazar Vamos vazar, você vai querer a cabeça, cara Pera aí, cara Vamos ver aqui Deixa eu ver o que tem aí Nossa, cara Que coisa sensacional Ih, caralho Ei, vamos Vaza, vaza, vaza Eu vi um negócio ali, cara Vamos, vamos, vamos Sério, velho Vaza, vaza, vaza Vamos, vamos, cara Barca no carro, barca no carro Vai, 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 vai Olha só Não dá... Vai, vai, vai... Não dá... Não dá... Não dá... Legenda Adriana Zanotto